O que é isso que eu quero perguntar, falando de vocês que deu esse tiro de Ion? Eu vi que o tiro de Ion saiu de Lá. Tem um cara me atirando aqui, não sei se ia fazer falta. Pera aí. Vou pegar o Brant aqui, pera aí. Eu vou desgachar. O cara tá com ele lá e eu não consigo pegar. Tá ali, reflete com City Hall. 31. Vai dar pra cima. 32. 2. Pode luchar aqui, ó. Comissão. Tá um bosta, gente. Já não tem a fúria. Uma luta estrela transportando aqui na minha frente, velho. E aquari 2. O que? E aquari 2. Passei, tem o Gabriel ainda Tá pra qual lado? Eu tô aqui ó Eu tô ali Tem outra esquadra ainda Tem outra esquadra Tem outra esquadra Tu matou, viu? Pra onde foi a galera que tava aqui? Plaza Ele matou alguém aqui mas Acho que era aqueles caras lá Ah, beleza Opa, tem gente aqui ó Tá bom Tô pro lado do 60 É uma boa A gente tá ali pela morte Tá ali ó 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 E o que é isso? E o que é isso? Não! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? É isso? Pelo amor que o Gabriel não atravessa essa bola Cara, eu acho que passou alguém ali agora É um caramelo, mas já ficou bom Tão tantos flores Achei meu dash já Estou chegando Vai ver se tem alguma coisa de bom Se alguém precisar, eu estou com o reset Vai tirar? Vai tirar? É mecha novo Mecha novo Jambi Estou aqui Eu sou que eu reservo para a Taiden ou você deixou lá? Não, eu já li ainda não Se você não fizer eu quero Aceitando Eu voltei para a Moração que você fala Ah, cadê? Ué Resetar para a Bolt depois Eu achei que tivesse pego o reset, mas eu não peguei Abri o baú e ficou lá atrás Eu acho que eu tinha pego no automático Eu estou procurando O que é isso? O que é isso? O Globless também De nada ele para assim De nada, tá ligado? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah O que eu achei aqui foi droga Tá travando aí pra tu, cara? Não, mano, que o pessoal Eu do squad, né? Vocês falaram Cara, tinha, mas acho que a gente já derrotou eles, tá ligado? Não sei se... Tem outra, a gente tá na dúvida Porque no plaza tinha um movimento meio estranho Aqui, no trio, na minha frente Tem um trio e o Gabriel, atrás dele Recu então, recu então Vem pra cá, vem pra cá Vou marcar Tá, dá posição pra gente aqui Ah, eu vi até agora Marquei Aqui não tá pegando deles Tem um trio, um Gabriel e tem outro meca Que eu não reparei qual que é Meca novo, do carro Esse Gabriel é o Ranger E esse Gabriel aí? Ah, mano Não tem um Ranger dos caras, mano Não tô vendo que onde eles estão Mas eles não saíram muito da área que eu marquei, não Sim Vou tentar pegar aquele topo ali pra ver se eu pego o Gabriel Ele é o trio Desculpa O trio tá no 120 Cuidado Cuidado, mano Tá É, não tem um vizento, é um medo dele É uma merda É uma merda Olha o Gabriel O Gabriel tá atrás da pedra Tem um cara de piloto ali Ele pra cima Ele pra cima Quebrei Só eu, o Gabriel vem aqui Eles estão lá na casa A gente tá fudido A gente tá fudido Face time Quero usar a cu e a porra não usa, véio Deitei 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 lá na casa O trio vai salvar Deitei Ah, mano O cara tá de hidra, véio Tem um cara nessa pedra aqui da frente Sem nada Você tem meca ainda, Shiryu? Marca Tenho Calma Tem um cara aqui, ó Como é que eu só vou me curar? Aqui, ó É, aqui nessa pedra aí Tá Tô com meca Quero saber até onde é que eles estão Ai, ó Boa Matei Boa Tô vendo o trio Você mata ou finalizou? Tô com fudido e tá instalado Finalizei, pô Boa Boa Tem só o cara de Ion Agora naquela casa Push Tem o Gabriel aí, mano Tá dentro dessa casa Cuidado, é que eles são dois Tô dando dano não? 31 Matei o GG 3 Matei os dois É isso aí, gostou? Eu amei Gostou Piu 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 piu